Você sempre será! Mas me deixa te ver partir Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será! A onda que me arrasta E meu amor, meu amor Sinta a calma em volta de mim O seu vento vem me perturbar Me envolve, me leva daqui Me afoga de novo no mar Um instante, um olhar E o sol acordar Por detrás do seu sorriso Me faz solencar Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será! A onda que me arrasta Que meu amor, meu amor, meu amor Me peço nos teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei, eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será! A onda que me arrastar A onda que me arrasta Que meu amor, meu amor, meu amor E me peço nos teus olhos E mergulho sem pensar E se voltarei, eu posso tentar te esquecer O que é isso?